Das duas, da escola, das escolas! Das duas! Ei, preta do cabelo Black Power, se ninguém nunca te disse, você é linda e também muito importante. Sério mesmo, você é incrível. Você que adora os preconceitos sofridos no dia a dia, e tu, sendo a resistência, levando sua sabedoria para o mundo e representando o grande poder de todas as minas. Ei, preta do estilo único, que não se deixa sabalar por nada, mas não aceita ficar ouvindo as neiras, levando sua linda bandeira da paz, mas lembrando a todos que nós não estamos aqui para brincadeira. Cada passo aqui na terra é contado, e vacilando o mundo já tem muito. Ele agora já não é o melhor presente. Vamos nos preocupar com o nosso futuro. Sério mesmo, quem vai dominar isso aqui tudo vão ser os pretos. Aê, vamos passar assim na faculdade e ocupar os melhores cargos. E por que não? Só os brancos podem estar sentados, coçando o saco, mandando os pretos limpar o chão? Ah, e eles vão se assustar quando os pretos assumem o seu lugar. Por que que diria uma preta sendo médica ou advogada? Ei, preta da pele macia, se ame todos os dias, que seja as grutas, delicada, hétero ou lésbica, as de black, as lisas, trançada, tá ligado que eu acho linda as carecas. De ensaios de causa religiosa ou não, nada disso afeta em mim, então amo todos como irmão. Ei, preta dos olhos negros, azuis ou verdes, dos olhos bem desenhados, da energia compaginante e do sorriso maravilhoso. Não muda seu jeito, sério mesmo, opiniões de gente besta quando for creme de um quilo, aí eu aceito. Não muda por ninguém, seu cabelo é sua coroa. As minhas transições espelham em você seu melhor bem e elas repassam seu conhecimento para outras pessoas. Um novo pensamento se cria, um novo empoderamento se faz. Menina deixa de ser menina e mostra para todos do que ela é capaz. Ei, preta, você é maravilhosa e não aceite menos que isso. Vamos nos unir para ser uma voz só, um grito de socorro por um mundo melhor, mais justiça, sem confundir preto com bandido, sem preconceito ou racismo, essa gente tão com a mente tampada. Nós também temos sentimentos e não vamos continuar calada. Mano, eu sei que eles vão nos criticar, falar é fácil, porque eles nunca saberão o que realmente está no nosso lugar. Mas não quero pessoas me olhando torto como se fosse esquisita. Os pretos estão revoltados sim e vamos para cima. Se a guerra é que eles querem, fogo nos racista. Ei, preta guerreira verdadeira, nessa caminhada você não está sozinha. Nós estamos mais unidas, ninguém solta a mão de ninguém. Acredita em você, tu é capaz de mostrar para todos que também pode vencer. Levante sua autoestima e na frente sua fé, porque a cada dia que passa, tu se torna uma nova mulher. Para ser pobre e preta, nesse mundo tendo resistência já é o começo. E- التnalista Jornalista 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 Obrigado.